Poeta, a suprema felicidade da vida é termos a convicção de que somos amados. Aline Tiago, desejo que o amor reine suas vidas. Nini, minha colega, minha amiga, minha irmã maravilhosa, lutadora, que enfrenta desafios como ninguém, guerreira, mãe, irmã, desejo neste dia as bênçãos dos céus. Que o Senhor possa te contemplar com a tua graça. Você trilha uma nova história, um novo amor. E que Deus esteja contemplando este momento. Um abraço, um beijo bem apertado, que Ele está ao seu lado, que Ele está abraçando você nesse momento. Que você e Tiago sejam felizes, possam trilhar no caminho do Senhor. Com amor, com dedicação, com companheirismo. Venho acompanhando vocês por fotos, por vídeos. E contemplo a felicidade de vocês. A gente vê, percebe que há o amor, que há uma entrega dos dois. Então, aceite, aceite, amiga, esta grande oportunidade de selar uma aliança. Deus está abençoando vocês neste momento. Um beijo, um abraço bem apertado. Com todo carinho e amor. Um abraço de Vivi. Não deu para estar presente aí, em decorrência da pandemia, né? Mas depois nós vamos comemorar isso tudo aí. E eu desejo muitas felicidades, né? E que tudo dê certo em vocês dois. Tiagão, brother, além de parceria, felicidades aí para vocês dois. Essa nova fase. Tiagão está me devendo um balo, mas está beleza. Desejo para vocês dois muita felicidade. E, para mim, é um prazer ter você como a minha nora. Porque eu sei que meu filho está muito feliz com a sua companhia. Tudo de bom para vocês dois. Parabéns, papai Tiarim. Pelo noivado. Amamos vocês. Estamos de longe. Vou participar desse momento, desse pedido, mais que especial. Que essa união de vocês venha só para agregar coisas boas. Esse companheirismo de vocês. Desejo ao casal muita felicidade. E amo vocês. Beijo. Oi, pessoal. Gente, quando o Tiago me falou que eu estava namorando com a Linha pequena, eu não acreditei. Até então, eu não sabia a linda mulher que ela tinha se tornado. Está fazendo meu irmão muito feliz, viu, Nini? Aceita, amiga. Aceita esse pedido aí, tá? Não perde esse gatinho, não. Viu? Felicidades a vocês. Felicidades ao casal. Amo muito vocês. Viu? Estarei sempre aqui presente, né, irmão? Nós, ó. Beijo. Oi, amiga. Passei aqui para lhe desejar toda a felicidade do mundo. Dizer que vocês formam um casal muito especial. E que Deus foi maravilhoso realizando mais um sonho. Estou muito feliz por você. Desejo a você toda a felicidade do mundo. Que Deus te proteja sempre. Que Deus te proteja sempre. E que faça você sempre muito feliz. Parabéns ao casal. Oi, mana. Meus amores, é com muita alegria que venho aqui gravar esse vídeo para vocês. Desejar muitas felicidades. Espero em Deus que essa união de vocês seja para sempre. E que vocês deram muita sorte em ter se conhecido e hoje ter formado uma família muito bonita. E a gente também é grato por você, Thiago, hoje fazer nossa irmã muito feliz, viu? Aline, você é a caçula antes de Karen, mas nunca vai deixar de ser a caçulinha para mim. Te amo, minha irmã. Que Deus te proteja, te abençoe. Que essa união seja de muita, muita paz e alegria e felicidade. Porque você merece, merece muito feliz. E um beijo. Cunhado, fica com Deus e faça essa mulher muito feliz, porque ela merece. Eu espero que vocês sejam muito felizes juntos. E que a gente forme uma família muito boa. Que cada um dos momentos a gente se ame mais. Tchau. Tchau. Igles, passando aqui para desejar a você toda a felicidade do mundo, viu? Fico muito feliz, fiquei muito feliz com a notícia que eu recebi. Que você recebeu esse pedido tão especial. E eu vejo a alegria de vocês, né? No olhar de vocês, na convivência que a gente convive. E eu desejo toda a felicidade do mundo para você. E eu estou muito feliz, muito feliz. Super, hiper, mega feliz. Tiago, cuide da minha amiga, viu? Estou de olho em você. Um beijo, amiga. Amiga, cara de urso. Miglis, cara de urso. Que notícia maravilhosa, viu? Que pena que não está no momento para a gente comemorar. E está todo mundo junto. Mas, enfim, eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Que vocês sejam muito felizes, tá? Que um cuidem do outro. Que sejam um para o outro. Tudo aquilo que vocês buscam um no outro. Assim como ele te faz feliz. Que você também faça ele feliz. Que eu sei que isso já acontece. E eu só tenho a agradecer pela sua amizade. E a de Tiago também. Que a partir do momento que vocês estão juntos. Eu acho que tudo isso também. Ele passa também a ser o meu amigo, tá? E eu desejo tudo de bom para vocês. Que vocês construam um relacionamento ainda mais fortificado. E que Deus esteja sempre com vocês. Como eu sou católica. E eu vou pedir a minha mãezinha. Nossa mãe, nossa senhora. Que também interceda pela união de vocês. Beijo. Fica com Deus. Miglis, cara de urso. Então, estamos aqui todos reunidos. Nessa data tão especial. Que é o noivado, né? De Tiago e a mim. Enfim, chegou esse dia. Para nós e família dela. É muito importante ver a nossa irmãzinha feliz. Assim como a mãe também deve estar muito feliz. A felicidade de vocês é contagiante. Desde o primeiro dia que eu vi vocês dois juntos. Eu achei o casal perfeito. Eu achei muito bom. Muito lindo. Eu achei que vocês combinam demais. E, ó Tiago, sua missão, tá? É fazer minha irmã feliz. Faz ela muito feliz. Porque ela merece. Ela é uma pessoa lutadora. Uma guerreira. É uma pessoa que crê no Senhor. Ela tem uma fé inabalável. E ela me contagia com essa fé dela. Tá? Esse carinho que ela tem com meus filhos. Esse carinho que ela tem com toda a família. Eu sempre procuro me espelhar nela. Porque ela é uma pessoa muito boa. Um beijo. Eu amo vocês. Que Deus abençoe esse casamento. Oi, meus amigos. É com muita alegria no coração que eu receba essa notícia. E não poderia ficar de fora, né? Não poderia perder a oportunidade de vir aqui e desejar meus mais sinceros votos para a relação de vocês. Esse passo a mais que vocês estão dando. Saiba que esse passo é importante e necessário para que a relação de vocês cresça, fortaleça diante de Deus. Diante dos familiares e dos amigos. E como torcedora de carteirinha, estou aqui para desejar toda a felicidade do mundo para vocês. Que Deus seja o centro da união de vocês. Que esteja sempre dando sabedoria para melhor conduzir a família. Essa linda família. Tiago, continue fazendo a minha amiga feliz. Saiba que você faz muito bem a ela. E amiga, a distância não interfere em nada a nossa amizade. Estou aqui na torcida. Aline, Tiago, desde já eu quero dizer que aceito a união de vocês com muito amor e carinho, viu? Estou orando a Deus, Senhor Jesus, por vocês todos os dias. E tenho certeza que Ele já está abençoando a união de vocês. Desejo de muita, muita alegria, muita paz e muita felicidade para vocês dois, viu? Para vocês viverem juntos, com paz e saúde e criar os filhos de vocês, viu? Aprender a ter paciência um com o outro e aceitar o caráter de cada um como é, viu? Ter paciência, muita resignação, muita paz no coração. Para viver juntos, tem que aceitar a pessoa como ela é, viu? Se respeitarem e gostarem um do outro de verdade. Do fundo do meu coração, eu abençoo a união de vocês. Estou esperando vocês aqui com muito amor. Beijo. Deus abençoe. Sua mãe, Dorinha. Ê, cara de jegue! Já devem estar chorando horrores, né? Gostaram da surpresa? A gente não ia deixar de homenagear vocês e de deixar as nossas felicitações. De muito amor, de muita união nesse casamento que eu vou esperar, viu? Essa celebração. Gosta de pombo, já marca data, nunca trabalho com data. É, a gente trabalha com data, negócio de fazer noivado. Agora eu quero saber que dia vai ser o casório, viu? Beijo, amamos vocês!